Pessoal, vamos entender esse caso aqui, porque parece estranho isso, né? O Bradesco transferiu a dívida bilionária das americanas para o governo pagar. Pode fazer isso? Se tem um cara me devendo dinheiro, eu posso jogar essa dívida para o governo me pagar? Como é que é essa história? Vamos entender isso daqui. Pô, não sabia que era fácil assim, né? E você sabe que banco tem mesmo muita ligação com o governo. Mas vamos entender esse negócio direito, porque não é bem assim não, tá? Essa notícia foi sugerida por Karl Marx Pizzaiolo, Speedrun do Molusco para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa. Diz aqui o portal C1.com, mas eu já vi em vários outros lugares essa mesma notícia. Esse jornal aqui não é um jornal muito conhecido, mas eu já vi isso no Twitter, um monte de gente falando sobre isso, enfim. Então ele diz aqui, o prejuízo bilionário causado pela falência das lojas americanas, que tem afetado fornecedores e trabalhadores, também deve prejudicar os cofres públicos. É que o Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil, transferiu sua dívida de 1,8 bilhão para a União através de redução do valor devido em impostos, deixando o contribuinte pagar pela transferência. Pô, que coisa estranha, né? Será que pode fazer isso mesmo? A gente sabe que tem muita ligação entre bancos e o governo, né? É uma ligação muito corporativista, não é uma coisa de livre mercado os bancos do Brasil. Mas, na verdade, a história não é bem essa, não, né? Eles colocam a culpa aqui numa resolução 2682 de 1999 do Banco Central, criada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Ainda estão jogando a culpa no Fernando Henrique Cardoso, hein? O Lula, quando não joga a culpa em Bolsonaro, joga a culpa em Fernando Henrique Cardoso. Mas eu vou explicar depois pra vocês porque existe essa resolução aqui, que possibilita essa jogada e transfere riscos para o Estado. Não, não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é muito simples, essa história. É o seguinte, o Bradesco tem dinheiro pra receber das lojas americanas, certo? Todo mundo sabe. Lojas americanas estavam devendo bilhões e bilhões pra um monte de gente. Não é só o Bradesco que fez isso, não, tá? Todos os bancos brasileiros fizeram. Itaú, Santander e o Bradesco também. Aí, o que o Bradesco fez? O Bradesco tem que pagar imposto de renda de pessoa jurídica, como todas as pessoas jurídicas no Brasil, todas as empresas, ele tem que pagar esse imposto de renda de pessoa jurídica. Só que a imposto de renda você paga sobre o lucro que a pessoa jurídica teve, sobre o lucro que a empresa teve. E aí, o que acontece? Como o Bradesco agora botou na contabilidade dele as parcelas a receber das americanas, ele não vai receber mais, então ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo. Como ele vai ter prejuízo, ele não vai ter que pagar mais o imposto de renda que ele teria que pagar se ele tivesse lucro, se ele recebesse aquela grana das americanas, correto? E aí, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que esse 1,8 bilhão aqui é o tanto de imposto que o Bradesco teria que pagar pra União e agora não vai pagar mais, por quê? Porque agora ele está tendo prejuízo, ele não está tendo lucro. Então não tem nada de errado, não tem nada de... Ah, não, o Bradesco transferiu a dívida pra União. Isso foi muito pior pro Bradesco do que 1,8 bilhão. As americanas estavam devendo muito mais para o Bradesco do que 1,8 bilhão. Isso daí é só o seguinte, como as americanas não vão pagar pro Bradesco, o Bradesco não vai ter lucro e como ele não tem lucro, ele não vai pagar imposto. Pagar imposto sobre prejuízo? Não existe isso. Mas deveria poder, né? Deveria, quando você tem prejuízo, cobrar isso do governo. Eles estão reclamando, não é de uma receita, que é uma dívida que o banco está passando pro governo, não. É aquela velha história socialista de que, ah, não, se você não paga imposto, você está roubando o governo federal. E não é verdade. Lembra, o imposto é roubo. É o governo que rouba todas as empresas, todas as pessoas, rouba todo mundo. Se você não paga imposto, você está fazendo um bem, porque você está evitando dar dinheiro para essa quadrilha que é o governo. Então, nesse caso aqui, pela lei, o Bradesco não teria mesmo que pagar. Ele teve prejuízo. Se ele não teve lucro, por que ele vai pagar imposto sobre o lucro? Por que ele vai pagar imposto de renda de pessoa jurídica? Não tem lógica isso, né? Mas aí, para esse pessoal, ah, não, ele está repassando isso para o governo. Não, não está repassando para o governo. É simplesmente que ele não teve lucro. Então, se ele não teve lucro, ele não vai pagar imposto sobre o lucro. É óbvio isso, né? Você sabe, né? O imposto de renda de pessoa física, você paga sobre o quanto que você ganha como pessoa física. Então, você trabalha o mês todo e qual que é a sua recompensa no final do mês? Sei lá, o salário ou alguma outra coisa. E esse rendimento que você ganha, você tem que pagar imposto de renda de pessoa física sobre ele, correto? As empresas são basicamente a mesma coisa, só que as empresas pagam isso sobre o lucro delas. Porque o lucro é o quanto a empresa ganhou de fato, né? Ou a empresa teve que pagar não sei quantos fornecedores e recebeu não sei quantos dos clientes, diminui uma coisa da outra, aquilo ali é o lucro. E sobre esse lucro, ela paga o imposto de renda de pessoa jurídica. Só que, e se você tem renda zero, você é pessoa física, você está desempregado, não ganhou nada esse mês? Você não paga imposto, certo? Da mesma forma, a empresa, a pessoa jurídica, se ela não ganhou nada porque ela teve prejuízo, na verdade, porque as americanas não pagaram, ela teve prejuízo, então ela também não vai pagar o imposto de renda. E os caras aqui estão dizendo que isso é roubar dinheiro do governo. Não, não é. A lei fala que não tem que pagar o imposto de renda nesse cara, e é óbvio que não tem mesmo, porque não teve lucro. Então, no final das contas, estão querendo dizer, fazer uma conta aqui, aquela conta maceteada dos estatistas, né? O pessoal que diz que não, que se você não pagar imposto, você está se roubando o governo. Não, é o governo que está te roubando. Imagina, você está andando na rua, chega um assaltante, aponta uma arma para você, me passa toda a grana, aí você fala, cara, só tem dois reais aqui, toma aí dois reais, faça bom proveito deles. Aí o cara fala, que absurdo! O ladrão vira para você, que absurdo, você está me roubando, você deveria ter duzentos reais aí para eu roubar de você, se você não está me entregando os duzentos reais, você está me roubando. Não, não é assim. Quem rouba é quem usa violência. Então, é sempre o Estado que rouba. Então, nesse caso aqui, não tem nada de errado, o Bradesco está fazendo o correto. É os socialistas que estão querendo dizer que, ah, não, que está jogando prejuízo para o governo, né? Bom, dito isso, entenderam, né? É simples. O Bradesco teve prejuízo por causa das americanas, e uma vez que teve prejuízo, não tem que pagar imposto de renda mesmo, né? Não teve lucro. Agora, dito isso, o que é essa resolução aqui, 2682 de 99? Bem, é uma resolução complexa para caramba. Por quê? Como é que você diz qual é o lucro de um banco? Não é uma coisa trivial, tá? O que acontece? Para para pensar. Se você tem um negócio pequeno, sei lá, você tem uma padaria, como é que você calcula o seu lucro? Fácil. Você gastou tanto no mês, você recebeu tanto por mês no cliente, o que você recebeu menos, o que você gastou é o seu lucro. Pronto. Fácil. Padaria é fácil, mercadinho é fácil, quase qualquer empresa é fácil. Mas banco tem um negócio chamado reserva fracionária. E aí, como é que você faz essa conta com a reserva fracionária? Porque tem dinheiro depositado ali, então você emprestou o mesmo dinheiro para três pessoas. E aí, como é que você sabe quanto é que você teve de lucro e não teve de lucro nessa história? É uma conta muito mais complexa isso daí. No caso de bancos, isso aqui não é um gatilho brasileiro, não. Isso aqui realmente, em todo banco tem esse problema. É muito mais complexo você saber se um banco está tendo lucro ou prejuízo. Por quê? Porque ele tem reserva fracionária. Ele tem dinheiro que ele empresta o mesmo dinheiro para mais de uma pessoa. E aí, então, em 99, o governo do Fernando Henrique Cardoso fez essa resolução que determina algumas coisas sobre como é que você calcula o lucro do banco. E aí fala realmente que depende dos créditos. Então, o que você emprestou dinheiro para as pessoas, você vai classificar de acordo com o crédito. E conforme for essa classificação, você vai dizer que você vai poder abater o valor da aplicação. Então, o que está crédito A, ou seja, aquilo que você tem certeza que você vai receber, então é beleza. 0,5% só do valor das operações. Então, não desconta praticamente nada. Nível B tem algum risco, mas é pouca coisa. E assim vai. Até o nível E, que é 30%, que é basicamente o que tanto o Bradesco, quanto o Santander, quanto o Itaú, estão colocando de patamar de risco de receber da Americanas. Repara que daqui a pouco você vai chegar em 100%, né? Mas como ainda é recuperação judicial, lembra, recuperação judicial não é falência. Existe a chance dessa recuperação judicial, a empresa continuar funcionando e pagar no final das contas. Eles estão classificando como nível E, portanto, 30% dos valores das operações eles estão colocando no balanço. E só com isso eles já estão tendo prejuízo, já não pagam o imposto de renda referente a esse valor, né? Ou seja, não tem nada de errado nisso daqui. Realmente, a conta que se faz num banco é mais complicada. Não é a conta da padaria. Não é a conta que você faz no seu negócio. No seu negócio é fácil, né? Mesmo em negócio eu estou simplificando a coisa, porque eventualmente quando você vende coisas e compra coisas, você tem faturas que você vai pagar lá na frente, você tem clientes que vão te pagar lá na frente, pode ser que o cliente não te pague. Então você tem alguma coisa assim. Mas tipicamente num negócio normal, digamos assim, numa padaria, numa mercearia, é uma coisa relativamente tranquila de você fazer essa conta, né? No banco não é. O banco é realmente uma coisa complicada justamente por causa da reserva fracionária. E por que esse tipo de coisa foi feita aqui no Brasil? Bem, essa resolução foi uma das muitas resoluções feitas na época do Fernando Henrique Cardoso justamente para equilibrar o sistema bancário nacional, né? Com o fim da inflação, os bancos deixaram de ganhar muito dinheiro. Os bancos no Brasil ganhavam muito dinheiro. Inflação é ótimo para o banco, né? Porque você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente, só que se você tem inflação, o banco pode aplicar aquele valor que está parado na sua conta corrente numa aplicação financeira. E o banco fica com a maior parte do lucro. Eles até na época davam o chamado overnight, você ganhava, você deixava o dinheiro no banco e você ganhava todo dia um dinheirinho no banco, né? E por conta da inflação na época que era muito alta. Quando o Fernando Henrique Cardoso acabou com a inflação, muito banco brasileiro ficou mal das pernas. Teve umas falências aí muito sérias e coisa e tal. E lembra, quebra em sistema bancário é uma quebra que prejudica toda a economia. Então o Fernando Henrique fez um monte de leis para tentar equilibrar essa coisa. E essa resolução aqui, ela está corretíssima. Não tem nada de errado nisso daqui. É lógico, se o Bradesco teve prejuízo, ele não tem que pagar imposto de renda. O imposto de renda da pessoa jurídica é o lucro que ela tem. Se ela não teve lucro, se ela teve prejuízo por conta das americanas, não tem que pagar imposto de renda. Está certíssimo o que o Bradesco fez. E essa visão sócia de que, ah não, você não pagou imposto, você roubou o dinheiro do governo. Não caiam nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.